E aí galerinha, beleza? Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e está começando aqui o segundo episódio da série 30 dias de U, né? Serão 30 vídeos do U Colecionador e hoje eu vou mostrar pra vocês, falar sobre a história do controle NTT Data do Super Famicom Que é um dos controles mais bonitos aqui, né? E ele tem um teclado numérico, emoções fortes podemos sentir E aí você me diz, colecionador, pra que serve esse teclado numérico? Dá pra você jogar? Quais jogos utilizam ele? Então vamos lá, primeiro eu vou contar um pouco da história dele, depois eu vou falar umas curiosidades e experiências próprias com esse controle aí, né? E seus acessórios também, né? E pra você que está acompanhando essa série 30 dias de U, eu vou estar falando sobre outras curiosidades dos videogames Então, bora lá, eu vou abrir um textinho que eu deixei aqui no Facebook No Facebook, o link está na descrição, tem várias fotos desse controle e outras curiosidades Mas vamos lá, o controle Super Famicom NTT, ele é um controle feito exclusivamente para jogos de corrida de cavalo Sim, corrida de cavalo, são corridas reais de cavalos correndo, né? E essa ideia foi originalizada no Japão, em 1992 o controle foi lançado E aí, qual que era a ideia? O controle ele vinha junto com o modem E aí você acoplava esse modem na entrada número 2 do Super Famicom ali E aí você, meio que você ficava online, né? Pela linha telefônica Essa entrada aqui, ela é diferenciada das outras brasileiras, tá? Mas ele vinha mais ou menos nesse kit aí, tá? O controle era feito pra corrida de cavalo e tal, se desconectava aí, como eu disse E detalhe, vale ressaltar que cada cavalo tinha um número de corredor E aí você fazia apostas Sim, vinha um cartucho, você colocava o cartucho no Super Famicom E aí você não jogava no jogo Era um cartucho de aposta Então você não tinha jogo, mas você podia apostar E essas corridas, elas eram transmitidas em horários nobres da televisão japonesa Então, exemplo, vai 5 horas da tarde, vai ter corrida de cavalo Aí o cara conectava o seu modem, conectava o seu controle Lá no seu Famicom, conectava na linha telefônica E aí o cavalo, vai, o cavalo 26 Aí o cara ia lá, apostava lá 10 ienes no cavalo Acho que nem era ienes na época, né? Comenta aí que moeda que era na época, de 1991 lá no Japão Aí o cara apostava no cavalo 26, o cara apostava aí 10 ienes aí Se o cara ganhasse, isso ia pra conta dele Mediante a um cadastro prévio E, cara, essa ideia, ela não só Ela não só é tão bizarra Mas ela deu muito, mas muito certo Porque em 1993 os caras fizeram a segunda versão do jogo Sim, os caras fizeram a edição do jogo O nome do jogo é J.R. Pad Eu acho que é assim que se pronuncia Tanto é que eu tenho ele aqui no Everdrive E eu deixei, e eu vou apertar aqui o Everdrive aqui agora Já pra gente entrar no jogo O que vai aparecer na tela? Tecnicamente vai aparecer informações Se alguém quiser, se alguém puder traduzir e deixar nos comentários Traduz e deixa aí que eu vou deixar o seu comentário fixado no topo aí Bom, só aparece isso na tela O serviço não tá conectado Então não tem muito o que fazer A fonte, ela é de 9 volts Do mesmo padrão da do Mega Drive e tal Só que o pino é menor Então não tem muito o que fazer E aí, essas corridas de cavalo Elas eram transmitidas na televisão O pessoal fazia as apostas, né? No ano seguinte, teve o cartucho mais atualizado Com o nome dos corredores e dos cavalos também Tudo atualizado Tinha a tabela nacional de corrida de cavalo do Japão Cara, que aí você ficava por dentro desse esporte E você podia interagir, ganhar dinheiro Fazer apostas, né? Utilizando esse controle aqui Colecionador, quais jogos dá pra jogar com esse controle? Aparentemente não existe jogo que seja jogável com esse teclado aqui Esse controle foi feito exclusivamente só pra isso, tá? Recentemente saiu um jogo chamado Soduken Se eu não me engano é assim que se pronuncia E esse jogo, cara, ele é um jogo de acertativo, né? Então você... é um jogo bem simples, né? É um homebrew, né? Que fizeram e lançaram recentemente aí E aí você utiliza o teclado Mas também não é nada espantoso, né? Mas é bem legal, né? Tá aqui o modem, né? Do Famicom Também serve no Super Nintendo Ele usa a fonte e tal pra carregar Aqui a entrada Vou mostrar um pouquinho mais Da fonte dele E, cara, tecnicamente é isso Ele vinha nessa caixa aqui Eu só não tenho o cartucho dele Que é o cartucho de cavalo O JRA Tem JRA 1 e 2 Ele vem nos plastiquinhos Bem legal Num berço bem... Alô, Tectoy! Um berço bem legal E é isso, né? Tá aí um jogo... Um jogo não Um controle Que é bem bizarro E agora as curiosidades que eu falei no vídeo Ah, colecionador Gostei desse controle Ele é muito bonito Cara, olha só, mano Esse controle é da hora, mano Olha que dá Bem louco Marcado, branquinho, bonitinho Vou comprar um controle desse Pra mim jogar Não, não faça isso Porque o controle Não funciona perfeitamente Olha só O cara comprou E não assistiu o meu vídeo Até o final Aí eu vou falar pra ele assim, ó Cê pode É Amiga Eu tenho certeza Que você voltou no vídeo Aqui de novo Só porque você acabou De comprar o controle O controle não funcionou E você xingou o vendedor Bom, mas uma das curiosidades É que o controle Ele não funciona perfeitamente Com todos os jogos Alguns jogos Originais Você vai colocar o controle No player 1 Na entrada número 1 E vai aparecer Continuar a sequência Continuar a sequência Da situação Se você tentar Colocar ele No Everdrive Ele não funciona No Everdrive A menos que Os caras lá do Cricks Lancem uma atualização De mapeamento Pra esse controle Mas Nenhuma função Nenhum direcional Nem botões Funciona em Everdrive Então não é um dos controles Muito bons Alguns jogos Originais Funciona com ele Outros não funcionam Então se você comprar Você já está ciente Que esse controle Não é compatível Com todos os jogos Fica aí a curiosidade Aqui no final do vídeo Mais uma vez Mostrar a caixa Aqui os detalhes Da caixa É bem legal Uma caixa branca Bonita E essa minha Está branca ainda Não está Amarelada com o tempo Alô Tectoy Enfim Emoções fortes Podemos sentir Está aqui Eu deixei algumas fotos De tudo detalhadinho Lá no meu Facebook O link está na descrição E é isso Tá gente Ah colecionador Eu queria baixar Essa ROM aí Pra mim saber Como que é Não tem problema Grupo Colecionador Facebook Na descrição Então Encerramos Aqui mais um vídeo E esse aqui É o segundo vídeo Esse aqui É o segundo vídeo Da temporada De 30 dias De U Mostrando Algumas curiosidades Jogos legais E acessórios Que a gente vai estar mostrando Durante esse mês De setembro De 2020 Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Compartilhe aí Pra ajudar Esse projeto O canal do colecionador Não está monetizado Então Nós vamos Ao encontro Do mais raro Vai Tô na contenção Controle NTT É bom Vai Uuuuuh Vem com sova Vem com sova Vem com sova